Seis centenas de opositores ao projeto ferroviário Lyon Turin entraram em confrontos com a polícia no final do dia em Roma. Os participantes no protesto concentraram-se na praça Campo del Fiori e em seguida tentaram desfilar até ao bairro onde se reuniam o chefe do governo italiano e o presidente francês. A polícia impediu a marcha por falta de autorização e foi alvejada com coquetéis Molotov e outros objetos. Os opositores à linha transalpina consideram o projeto um desperdício de dinheiro público e afirmam que os milhares de milhões de euros necessários à sua conclusão seriam mais bem aplicados na ajuda às famílias necessitadas. O primeiro-ministro italiano, Henrique Coletta, recebeu esta quarta-feira o presidente francês, François Hollande, para uma cimeira franco-italiana na qual o projeto foi abordado. O projeto de ligação ferroviária entre as cidades de Lyon, em França e Turim, em Itália, através de um tunel alpino, foi lançado em 2001, mas encontra-se atrasado. A conclusão está prevista em 2025. Ambos os governos consideram a ligação fundamental para o tráfego de mercadorias.